A santa paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz da parte do eterno Deus. Eu sou o irmão Isaías e por misericórdia de Deus, ancião aqui na comunidade cristã no Brasil, a obra do amor e do resgate de almas. Meu querido, Deus tem preparado o nosso amado irmão Celso Garcia, é cooperador oficial da congregação cristã no Brasil, no Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados, há 22 anos, aldeia Jaguapiru, é o nome da aldeia onde o servo de Deus mora e também atende a obra. A cidade é Dourados, Mato Grosso do Sul, estado. O servo de Deus tem acompanhado o trabalho da comunidade cristã no Brasil e veio junto conosco para começar o trabalho da comunidade cristã no Brasil, como diversos irmãos de diversos estados e países estão fazendo também, vindo conosco para esse trabalho. Logo um irmão já me perguntou no WhatsApp, dizendo qual foi o problema desse irmão para ele sair da congregação. Nenhum, irmão. Ele só saiu, igual diversos irmãos estão fazendo, entregando a sua carta e vindo conosco para fazer esse trabalho. Um trabalho de amor e um trabalho de resgate, buscando aquelas pessoas ofendidas, aquelas pessoas que estavam paradas no caminho, até aquelas pessoas que cometeram pecados, trazendo elas para o caminho da palavra, o caminho da Bíblia. E a Bíblia vai indicar quem vai e quem não vai para o reino do céu. Pois está escrito na Bíblia tudo, tudo, todos os argumentos, qual precisa para poder falar para alguém, abandonar o pecado e entrar novamente na luz, na luz da palavra. Paz de Deus, meus queridos irmãos, eu sou o Celso Garcia, moro na aldeia Jaguapiru, em Dourado, CMS, Mato Grosso do Sul. E eu sou o Celso Garcia, moro na congregação cristã no Brasil, no CCB, 37 anos de batizado e 5 anos fui músico e 22 anos de cooperador. E agora, eu já fiz oito meses, oito meses que eu não congrego, estou parado e tomei uma decisão para me servir a Deus. E eu estou pedindo a direção de Deus, Deus mostrou para mim, para estar junto nessa comunhão com a querida Irmandade, com os Irmãos do Ministério, na comunidade cristã no Brasil. Eu sou indígena, moro na aldeia e moro na aldeia. falando a linguagem Guarani, e eu quero passar também a minha parte da minha indígena Guarani. Eu sou indígena. Padre Deus, irmão e irmã na cuira, e eu sou a indígena da congregação cristã no Brasil. E eu sou a indígena da comunhão do Ministério, que era uma comunidade cristã pegando-lhe. Quando eles estavam em Duas, em Xerexava, em Pessoa, em Garcia, em Cocaldeia, em Jaguapiru, cidade de Dourado, no Mato Grosso do Sul. Eu sou a indígena. Eu sou a irmã e irmã, que era Xanyuã. Eu possui ver como alegria, por parte dos tempos. Aí, puai esperar a minha indígena. Então começaram a nossa vida por que era Xayuã. Meu irmã se tornou um investigating em mim em car Va Ke Coutou, em tuasМ". Outra e minha indígena eu sou-se em fundamental. Um dia sempre me interessasse e ooint Aham, eusã é o hôp swimming. Eu visse a minha indígena com alegria, com como os pésar romihambé. Vem Deus. O Pai de Deus, irmão Amém